Fala rapaziada, tem que assistir meu canal, tudo bom com vocês? E no vídeo de hoje, nós vamos estar reagindo a baterista chamado Sérgio Assido Se você gostou da ideia, já vai deixando aquele likezão, mano Se inscreve no canal aí pra gente bater aquela meta de mil inscritos Sem mais enrolação, vambora pro vídeo Cara de baterista raiz, hein? Vamos lá, ei Mano, olha o timbre dessa bateria Outro Outro Olha essa caixa, mano. Que isso. Que isso, mano. Boa demais. Boa demais. 4 4 5 5 5 5 5 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 15 16 16 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 18 19 19 19 19 20 20 20 21 22 22 22 23 23 23 24 21 22 22 22 22 23 23 23 24 24 O que eu gosto de bateria está gringo é que eles não inventam moda, só toco que a música pega, óh. Se é um BR, quer ser gosco chope atrás, gosco chope. Gowaloo. Break one up. Out way. Eeeeee. Linear. Continue, daqui, daqui, Empire. Come with you, veal vai,lov home rar. E aí? yes, ja. E aí? O que é isso? 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá . 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 I just want you Nothing else Nothing else Nothing else Again right here I just want I just want you Nothing else Nothing else What you want Going down right here Going down next song Pull it a little bit Keep it in, keep it in though Keep it in, just pull it Yeah Yeah, I like that bro Three Push right here Hey, this one Pull it Again, just like that . 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 Esse diretor musical fala muito. Tá não, hein? Então é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. E se você gostou, mano, já vai deixando aquele likezão. Se inscreve no canal, mano, para não perder mais nenhum vídeo incrível como esse. E até os próximos vídeos. Valeu!